Hora de combater o crime em Nova York, eita! Belo dia para seu Homem-Aranha! Nova York, aqui estamos nós! Vamos aqui, olhar aqui a cidade! Nossa, que lindo! Olha a cidade daqui, aqui está muito bonito! Eu espero que aqui não tenha nenhum crime para a gente combater! A cidade está calma, pacata, tranquila! Por enquanto, nada de anormal! Vamos dar um passeio aqui pela cidade! Uhuuu! Ok! Estava sendo muito bom para ser verdade! Um grupo de criminosos invadiu a cidade e agora tenho que ajudar a polícia! Eles estão combatendo a polícia! Logo vi, a cidade estava muito pacata! E quando a cidade está muito pacata assim, logo logo eu desconfio! Vamos lá combater esse grupo de criminosos que invadiu aqui a cidade e está combatendo a polícia! Que criminosos ousados! Esse é um trabalho para o Homem-Aranha! Uhuuu! Está na hora da briga! E o Patron já está ligando o trabalho! Não posso ir trabalhar agora, vou ter que me atrasar para o meu trabalho! Vou passar aqui para esse prédio! Eita, eu já estou ouvindo o barulho de sirene da polícia! Estamos perto de chegar no local da ocorrência! Vou subir esse prédio aqui bem alto! Olha! Uhuuu! Que massa! Que ocorrência é essa? Estou achando que ia pegar um dia tranquilo aqui na cidade! O que? Nossa! Vários criminosos invadiram a cidade! Estão enfrentando a polícia! A polícia está pedindo reforço! Eu sou o reforço! Ah! Os bandidos do Fisk! Logo vi que o Fisk estava envolvido! Ai! Cuidado! Meu Deus! Quase que acarreta tudo pelo policial! Não! Os capangas do Fisk estão aprontando aqui em Nova York! A hora de começar os trabalhos! Venha me dê essas armas para cá! Ha ha ha! E aí! Surpresa! Toma! Hora de combatermos esses capangas do Fisk na porrada! E aí! E aí! E aí! E aí! Dando aquela focinha para tomar na cabeça! para vocês aprender a respeitar aqui a minha cidade oh, ah meu Deus do céu, cuidado mais capanga do Fiske vou me prender aqui vai me bater? Toma Yumi, eu estou muito ocupado aqui tem vários capangas aqui do Fiske me atacando isso é um trabalho para o Homem-Aranha é, pelo que eu vi, todos já saíram o que? mais explosões? é isso? vamos conferir o que é polícia, aqui vai reforço do Homem-Aranha mais capanga do Fiske, será? olha o tanto de carro da polícia estou chegando, polícia cheguei eita, vários capanga do Fiske enfrentando a polícia, como são ousados Yumi estou chegando opa Yumi, estou aqui, tudo bom? pode deixar que eu vou combater todos que bom que você confirme deixa comigo vamos recomeçar a brincadeira vamos brincar de coletar armas quero armas, mande para cá vem a cá desça para ali eita, estão fortemente armados eita, estão fortemente armados toma é isso opa estão mirando aqui em mim não você não vai atirar em mim opa estão tirando em mim ali toma na cara também é muito grande essa gangue do Fiske mas não sou maior do que o Homem-Aranha opa opa o que? mais capanga do Fiske? vem a cá toma e mais? eu acho que acabou todos não mais capanga do Fiske nós vamos para a luta agora toma não você não vai atirar em mim vem a cá você você também você não quer subir o elevador? subam isso vamos por lá eu vou aqui pelo elevador mesmo deixa eu abrir aqui abri o Yumi sim sim eu sei que tem mais capanga do Fiske pode deixar que eu vou enfrentar todos todos invadir a cidade vão assaltando os bancos enfrentando a polícia explodindo carros vou combater a todos capanga do Fiske estão só apontando Oi Tia May eu estou um pouco ocupado já já eu chego por aí não eu estou assistindo um filme de guerra por isso que tem esse barulho é um filme de guerra que eu estou assistindo aqui um filme de Velho Oeste aí tem luta também nossa me deu até o coração ficar mentindo para a Tia May esses vagabundos aqui do Fiske não vão dar sossego nem um segundo o que é isso? fechou o tempo? toma na cara eu também cara tu quer me bater frouxo? toma eu também vou finalizar toma vocês não são um páreo para mim não é páreo não páreo é um carro rapaz páreo vou subindo olá tem alguém aqui temos aqui oi oi opa deve ter alguma entrada por aqui ali ó vamos entrar aqui pela tubulação vou dar um jeito de entrar lá olá então a pescaria vamos ver se tem uma entrada por aqui ah vou entrar por aqui surpresa tudo bom nossa muitos tem muitos aqui esses babão do fisque é isso toma pera vou mexer aqui nesse computador vamos ver aqui peraí vamos aqui colocar os códigos fisque você acaba sem vergonha ah pilantra sem vergonha vou lhe pegar rapaz você vai ver o que que é bom viu você vai apanhar a pé para 10 você vai comer sozinho seu safado bandido ah estou chegando até você você me aguarde viu opa ah que é isso mais soldado do fisque nossa no playstation 5 agora que eu lembrei que aqui dá bug ah 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 vocês não são páreo para mim cadê o fisque é isso não me bata viu eita ninguém bate na cara de homem não principalmente nome aranha vem cá vocês dois ah 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 vocês não são de nada são uns frouxos e depois eu vou continuar o meu episódio 2 daqui onde eu vou combater o fisque isso é um trabalho para o homem aranha até o nosso próximo episódio e aí